A Gramada Online vai te levar a uma viagem fantástica. Você irá conhecer uma vinícola com mais de 100 anos de história, trazendo da Itália a tradição no cultivo de videiras e elaboração de vinhos. O mesmo premiando a marca por várias vezes. Uma arte que foi passando de geração em geração e está à sua disposição em um passeio pela Serra Gaúcha, com uma ótima receptividade em uma cantina aconchegante. Com um almoço verdadeiramente italiano, alegrado de boa música e um clima sem igual. Venha conhecer a Vinícola Toné, uma parceira da Gramada Online. Estamos aqui na Vinícola Toné, uma vinícola que é nossa parceira. Estou aqui com o seu Ivo, a dona Beatriz, os donos da vinícola. Sempre com uma receptividade maravilhosa, prestando um bom atendimento aos nossos clientes, principalmente. Vinícola Toné, qualidade, bem servido. E estamos aí, né? A dona Beatriz, né? É, seu Ivo. Isso aí. Eu estou esperando vocês. Isso aí. Gramado Online! Gramado Online. Informações. Acesse o site. GramadoOnline.tour.br